Vida dos Santos São Januário e seus companheiros, 19 de setembro Muitos séculos atrás, São Januário morreu por Cristo durante a perseguição de Diocleciano E até hoje Deus confirma a fé de sua igreja e opera um milagre permanente através do sangue que Januário derramou por ele O santo foi bispo de Benavento e em certa ocasião viajou a Miceno para visitar um diácono chamado Sócio Durante a visita, Januário viu cercada de chamas a cabeça de Sócio Que cantava o evangelho na igreja e considerou isso um sinal de que em breve aquele homem receberia a coroa do martírio Assim foi, logo em seguida Sócio acabou levado e jogado na prisão São Januário o visitava e o encorajava-o Até que o bispo também foi preso Não demorou a explodir o número de confessores quando a eles se uniu o clero das regiões vizinhas Foram expostos as feras selvagens no anfiteatro Mas elas não lhe fizeram mal algum Enfim, o governador da campanha Deu a ordem para que os santos fossem decapitados O governador não tinha a mínima noção de que era apenas um relês instrumentos na mão de Deus Para nos introduzir uma longa sucessão de milagres ao dar-nos testemunho da fé de Januário As relíquias dos santos se encontram na catedral de Nápoles E é onde ocorre o milagre da liquefação de seu sangue O sagrado líquido permanece coagulado em dois frascos de vidro E quando é trazido para perto da cabeça do mártir Derrete e flui como o sangue de um homem vivo Outros santos do dia Santa Constância Santo Afonso de Orozco Santa Pomposa Santa Emília de Rodat